Já estamos de volta, 11 horas e 39 minutos na capital e a gente continua falando de destaque de polícia. Para fugir de assaltantes, um motorista jogou o carro em um canteiro central. Foi na Alameda Cogne Ferreira, na zona leste de Manaus. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Juscelio, aliás, o Alisson Mota, hein? Alisson Mota, conta pra gente. Pois é, mais uma vez a zona leste de Manaus sendo palco de violência. O crime foi por volta das 10 horas da noite dessa terça-feira, aqui na Alameda Cosme Ferreira, no bairro do Coroado. Segundo testemunhas, os dois homens que estavam em uma motocicleta abordaram o motorista da van bem na frente da feira do Coroado. A vítima ainda chegou a lutar com os suspeitos, mas eles conseguiram rendê-lo e o obrigaram a dirigir para eles, provavelmente para cometer outros assaltos aqui pela capital. Nesse momento, em uma tentativa desesperada de pedir socorro, o motorista da van jogou o veículo no canteiro central aqui da Alameda Cosme Ferreira. Uma viatura da polícia militar que fazia o patrulhamento de rotina pela área viu a situação e resolveu parar para saber o que estava acontecendo. Houve uma troca de tiros entre a polícia e os suspeitos e eles conseguiram prender os dois homens. A dupla foi encaminhada ao 9º Distrito Integrado de Polícia. Já a vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, também na Zona Leste aqui de Manaus. Bruno Fonseca, Mariana Rocha, volto com vocês. Obrigado, Alisson Mota. Olha só, eu fico impressionado, sabe? E não é só, todo dia a gente mostra aqui no programa da comunidade esse tipo de coisa, né? Assaltaram aí a van, aí os dois bonitinhos já foram presos. Já não tem mais para eles não, já foram levados lá para o dip da área, já foram aí detidos. Não vão mais brincar de assaltar, porque isso aí é brincadeira de muito mau gosto, né? E ainda levaram uma vida, uma vida, uma vida já quase morta, quase morta, né? É uma palhaçada isso que a gente vê todo dia aqui no programa, né, gente? A gente acorda já com desgraça, né? Com desgraça. E não é legal falar isso todo dia. Eu queria muito bem um dia chegar aqui, ó, na TV, e quando a Ingrid me manda para ir para a rua, para as pautas, a gente chegar, Bruno vai lá cobrir, a AIDS teve cura, hoje não teve morte, sabe? Mas não, infelizmente não. Todo dia tem morte, todo dia tem palhaço na rua fazendo bandidagem, e a gente tem que realmente denunciar esse tipo de gente que comete esse ato de criminalidade. Para esses dois já era. A Alesson Mota disse muito bem ali na Alameda Clássica do Correira, e não é só em van não, viu? E não é só em van não. É só em ônibus, enfim. A gente agora vai lá para Parintins. Olha só, a Polícia Militar prendeu nesta manhã um trio especializado em assalto à mão armada. A gente vai até a ilha Tupinambarana com ele, Tadeu de Souza, na tela. Oi, Mariana, alô, amigos. Olha, agora há pouco a Polícia Militar, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar, apresentou este trio. Esse aqui é o Pablo, esse aqui é o Leon, e esse aqui é o Elias, considerado de alta periculosidade. Eles são assaltantes. Eles, por exemplo, você para a sua moto, eles cercam você e tomam a sua moto. Eles fizeram isso com um rapaz que é funcionário de um hospital aqui em Parintins. Esse Elias é considerado de alta periculosidade. agride as vítimas, fura com faca, enfim, é um rapaz altamente perigoso. A reportagem está na tela do agora. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar prendeu e apresentou a poucos minutos na terceira Delegacia Interativa de Parintins, Pablo dos Santos, 19 anos, Leon Ferreira da Silva, 22 anos, e Elias Nogueira Ramos, 19 anos. O trio é acusado de ter assaltado um funcionário do hospital Jofre Coen para tomar a motocicleta da vítima. Eles também são acusados de ter furtado um tablet. Elias Nogueira Ramos negou que tenha participado do assalto. Disse apenas que estava vendendo o tablet, produto do furto. Não fui eu não roubei moto branca não. Não, não fui eu, mano. Tenho que chamar aí na minha frente para ele conhecer, mano. Não, não fui eu não. Tem certeza? Tem certeza que não fui eu, mano. Só fui vender o tablet mesmo, mano. Leon negou também que tenha participado do assalto ao funcionário do hospital. Eu não sabia que ela era roubada não. Peguei, eu fui lá, eu no hospital lá só. Cheguei lá, o policial falou que essa moto era roubada. Eu perguntei de quem era e tal. A dona apareceu, eu fui embora lá, ver lá onde ela estava. Aí a mulher falou que ela conheceu eles aqui, os caras que estavam na moto lá. Aí ela falou que era o que tinha chegado na moto, que não era ele que tinha roubado. Vamos continuar com os destaques de polícia. Essas duas, uma menor e essa senhora aqui, foram apresentadas também aqui na polícia há poucos minutos. Elas travaram luta corporal e a menor levou a pior. Foi espancada por esta jovem. E pior que elas são concunhadas. Convivem na mesma casa. Imagine se não convivessem. Na tela do agora. Iara de Souza Pinheiro, 38 anos, foi apresentada na delegacia de polícia por uma guarnição da PM, acusada de ter espancado a sua co-cunhada, uma menor de 17 anos. Iara conversou com a nossa reportagem. Ela entrou lá no quarto, falando, Iara, eu fiz um BIO contra tu. Porque ontem, ontem a gente discutiu, eu falei assim, olha, cunhada está indo, vem para o meu lado, não vou te bater. Ela é mulher do meu cunhado. Aí ela entrou hoje no quarto, eu estava com a minha filha. Ela falou isso para mim, eu falei, olha, eu não quero nem problema mais. Ela pegou, eu acho que se irritou, ela me deu um murro. Eu peguei e me defendi, foi que ela foi entrando, a minha filha estava atrás de mim e minha filha caiu. Ela tem três aninhos, machucou a perninha dela. A menor também deu a sua versão. Toda vez ela disse que ela já ia me bater. Aí o meu pai disse que não era para me revidar e para mim fazer o BIO. Eu vim pela manhã cedo logo aqui. Fiz o BIO tudinho, aí mandaram apresentar para ela e avisar para ela que não era para mais fazer isso e tudo e tal. Para fechar as informações aqui de Parintins, Mariana, nós vamos mostrar a inauguração de um posto policial numa região estratégica da zona rural de Parintins, que é a região do assentamento do INCRA aqui em Parintins, na Gleba de Vila Amazônia. Esse posto foi inaugurado ontem pelo comandante Murrilas, da Polícia Militar, e ele vai atender a região do Zé Assu. Na região do Zé Assu passa estrada, estrada que leva para Santarém, para Juruti, para vários municípios. Claro que é uma estrada precária, mas as pessoas transitam nela normalmente. Elas andam aí, usam a estrada. Muita gente vai de Parintins para Santarém de carro, enfrenta aí os obstáculos, mas vai. E é a estrada que é usada como rota também pelo tráfico de drogas. A reportagem está na tela do agora. O comando do 11º Batalhão de Polícia em Parintins, em parceria com a Associação de Moradores do Bom Socorro do Zé Assu, inaugurou na tarde de ontem o mais novo posto de policiamento ostensivo. O posto policial conta com telefone rural para contato com o Centro Integrado de Operação do 11º Batalhão, e atenderá a demanda do Distrito do Bom Socorro e das comunidades próximas. O evento contou com a presença do comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Major Murrilas, do agente da Capitania Fluvial de Parintins, Capitão Marcelo Barros, do delegado do Serviço Militar da 23ª Região, Tenente Nilton Puentes, do comandante da 3ª CIPM, Tenente Amorim, além do presidente da Associação de Moradores do Zé Assu, Charles Mascarenhas, entre outras lideranças locais. Mariana, foram esses os destaques aqui de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. A Mariana está ali na Copa já, só esperando para fazer o bolo daqui a pouco. Olha só, são 11 horas e 47 minutos. Parabéns aí pelo posto policial. Pelo posto policial. E também, eu queria só comentar rapidinho, Ivan. Gisele, bota a cara dos três bonitinhos lá de Parintins, porque o cara era perigoso, hein? Gostava de tacar facada nas pessoas, né? Aí já tinham os outros dois comparsas, mas aí, ó, cadê, ó, cadê a cara de brabo? É isso que eu fico feliz, sabe? Quando eles estão lá presinhos, a carinha muda. A cara muda, fica com cara de coitado. Tá aí, ó. Tchau, bebês. Deu pra vocês, beleza? Agora já outras duas, tem que parar de brigar, né, mano? Para de brigar. A outra foi presa porque a menina de 17 anos é menor de... No caso, é menor de idade, né? Tem 17 anos. Mas também deve ser perigosinha. Então, parou, hein? Parou de brigar. É isso que dá. Brigou, vai pra cadeia. E agora, gente? Nós vamos agora, ao vivo, com o Portal em Tempo, né? Com imagens do Portal em Tempo, lá da Assembleia Legislativa. Nós estamos ao vivo. O governador já falou, já fez o pronunciamento. Agora, quem está falando é o Frágil, é o presidente da Câmara. A gente está vendo aí, ao lado dele está o Bosco Saraiva, que é o vice-governador, e o novo secretário de Segurança. A gente está aí, com imagens ao vivo do Portal em Tempo. Vamos prestar um pouco de atenção aí. A gente vê, né, que está muito movimentado a Assembleia. O deputado Abdala Frasch agradeceu todos os presentes aqui na solenidade, e agora será entoado o hino do Amazonas. A repórter Mara Magalhães está ao vivo de lá, com imagens do Portal em Tempo. Vamos acompanhar. 11 horas e 49 minutos. Nesse momento, eles estão cantando aí, né, o hino nacional, em respeito às autoridades, e também ao dia de hoje, né? Vamos ver aí. A repórter Mara Magalhães tempo ao vivo, porque é o seu hospital. Tchau. 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 Abertura 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 Aliás, os 15 né Anunciados aí daqui a pouquinho pelo governador do Amazonas Amazonino Mendes Agora Mari eu volto aí contigo pra cozinha pra gente terminar esse bolo Vamos terminar esse bolo agora né vamos relembrar o que foi misturado e vamos continuar aqui né Isso mesmo nós colocamos aqui a macaxeira ralada já pré cozida e ralada colocamos o açúcar o óleo nós colocamos também aqui o coco ralado e o leite de coco não é e um pouquinho uma pitadinha de sal e agora nós vamos então colocar o fermento é uma colher de sopa de fermento tá e aí gente é como todas as receitas que eu trago aqui é bem facinho a nossa receita então não leva glúten não leva trigo e somente isso aqui mesmo somente mistura todos os ingredientes lembrando que a macaxeira foi ralada e cozida pré cozida ela não vem crua ela já vem ralada e pré cozida você dá uma pré cozida e rala a macaxeira na mexida já dá aquele cheiro né Ed então gente olha lá a gente tem também outros bolos que a gente serve lá no Ed Sabor Natural como sobremesa então se você ainda não foi lá no Ed Sabor Natural Avenida Maripiranga vamos fazer um marchãozinho aqui Avenida Maripiranga número 54 tá nós funcionamos para almoço e para o lanche da noite também das 18h às 21h à noite pronto Mariana acostumada com a Márcia né pronto Mariana já está pronto o nosso bolo e nós vamos somente pegar uma forma né untar com óleo de girassol vou tentar fazer lá em casa e colocar aqui na nossa forma olha como é fácil todo mundo pode fazer esse bolo em casa gente e é só rapidinho né a dica é pré-aquecer o forno a 180 graus né e aí a gente pega e coloca então tem que untar a forma antes untar com óleo eu unto sempre com óleo tá unta e aí você pega e coloca para assar olha muito fácil mais ou menos quanto tempo Ed mais ou menos uns 35 minutos é rápido né dependendo do forno né você vai lá ver que ele está douradinho que ele está bem cozido já meio bem assado e já está pronto aí ele fica desse jeito ó gente isso mesmo agora nós vamos cortar ai que lindo para Mariana então provar ai que coisa boa Bruno está morrendo de inveja ali de mim porque eu vou provar o bolo e ele não vai provar o bolo de macaxeira gente olha está com quem aqui a imagem vem que eu vou te dar um pedaço vem que tu está com o olhar de tão piedoso que eu vou te dar um pedaço vem Bruno vamos afastar mais para lá vamos afastar mais para lá um pouquinho mais para lá deixa eu mostrar aqui olha como ficou ai gente está lindo e cheiroso viu agora eu estava acabando de falar ali ai que bom vai Mariana tu vai ter o pré eu vou dar essa honra que macaxeira eu é que estou te dando a honra né porque eu ia comer sozinha nossa que intenso olha e você de casa não esqueça de ligar e você vai dizer o que é de sabor natural lugar de alimentação saudável está aqui está bem aqui está bem a colinha liga para a gente liga para cá para o nosso número viu gente vocês estão ligando direto lá para a Ed para ganhar a promoção você tem que ligar aqui para a gente 3090 3307 3951 3307 3952 3307 3952 você liga para cá para a gente tá e você vai ganhar viu não você vai ligar então 3307 3950 3307 3950 agora premiado tá bom liga para cá e você vai concorrer a esse a esse preço almoço né almoço posso provar posso provar tá doido para provar humm ai que delícia ai que delícia é de sabor natural é tudo de bom Ed vamos fazer o convite para o pessoal ir almoçar e fazer aquele lanchinho gostoso da tarde para saber olha os meus amigos no whatsapp ficam me mandando mensagem Mari onde é que é eu fui fazer aquela matéria lá a lasanha de berinjela foi um sucesso pessoal me mandou vamos falar pessoal onde é que é vamos então gente olha você que ainda não conhece o Ed Sabor Natural lá nós trabalhamos com alimento 100% vegetariano não utilizamos nada de origem animal fica ali na avenida Mari Piranga número 54 bem pertinho ali do Banco do Brasil ou da BN Matéria de Construção ali por perto aí você já no final da Antiga Correcife próximo ao Bom Levar próximo ao Bom Levar nós funcionamos lá de domingo a sexta para almoço e de domingo a quinta para o lanche da noite nós temos pizzas hambúrgueres temos o wrap temos sorbet que a gente faz um sorvete na hora da fruta então você que quer mudar sua alimentação ou tem alguma intolerância precisa aí de um estilo de vida mais saudável você é nosso convidado estamos aguardando todos lá eu vou lá com o Bruno hein eu vou lá imagens maravilhosas a gente chama o nosso break a gente volta já já e a gente vai sortear o almoço para o casal no próximo bloco hein não sai daí oi